Música Siga a dica e vem comigo. Pessoal, questão 143, Enem 2023, Caderno Amarelo. Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de Economia de Corrida, EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão. Então, razão é dividir, né? Entre o consumo de oxigênio e a massa em quilos. Então, vou botar uma colinha aqui. Então, meu EC é igual consumo de oxigênio dividido pela sua massa. Ok, né? É isso que ele me afirma aqui. A razão é divisão. Eu vou dividir quem? O consumo de oxigênio pela sua massa, que é o que está aqui. Um maratonista, visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto a velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC desse atleta. A unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro EC é... Então, ele quer a unidade de grandeza disso. Então, vamos dar uma melhorada aqui. O consumo de oxigênio. Vamos lá. Consumo de oxigênio em mililitro ml por minuto. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, a razão está aqui e nós vamos fazer ml por minuto. Isso é a unidade do CO. E a unidade da massa? A massa é dada em quê? Em quilos. Então, dividido por quilo. Então, é só dar uma arrumada aqui para se parecer aqui. Aqui não tem nada parecido. Vamos melhorar. Voltando aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma divisão de fração. Quem é que se lembra aí como que a gente divide fração? Nós vamos repetir a primeira, repetir a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Lembra que aqui não aparece, mas nós sabemos que tem um. Então, eu vou repetir a primeira. Então, vai ficar ml dividido por minuto vezes o inverso da segunda. Aqui não é quilo sobre um? Então, invertendo vai ficar um sobre quilo. Está aí. Melhorando, multiplicando aqui. Vai ficar ml, né? Qualquer número multiplicado por um dá ele mesmo. E minuto vezes quilo. Minuto vezes quilo. Está aí, ó. Letra B. Está aqui, ó. Pessoal, então, é uma questão fácil, mas complicadinha ao mesmo tempo. Porque aqui, ó, você tem que ler com calma para entender. Eu tive que ler umas duas vezes para saber o que realmente ele estava querendo. Então, é uma questão mais de entendimento aí. Pessoal, e aquela força aí para o canal? Vamos lá? Curta, inscreva-se, compartilhe. Dá uma força aí, quem está precisando crescer. Ajuda aí. Vamos embora para o próximo. E aí E aí E aí